O Shopping Leblon está com a exposição Ícones Pop, apresentando as obras de Andy Warwick, um dos nomes mais fortes da pop art. Andy foi o grande criador da pop art, indiscutivelmente um visionário à frente do seu tempo. Seu trabalho sempre refletiu sobre as importantes transformações da sociedade e das artes no século XX, quando a comunicação exerceu uma importante influência social, transformando os padrões estéticos e artísticos da época. Fortemente influenciado pela cultura popular e de consumo americano, admirando os personagens do meio artístico e midiático. Suas obras mais icônicas são representações de Marilyn Monroe e Mao Tse Tung, assim como o símbolo do dólar e a emblemática sopa Campo Bels. Essa inédita amostra vai até o dia 12 de julho, no lounge do terceiro piso do Shopping. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma